Tá querida, NB a original com seu DVD. Gente, eu fui a fundadora desse trabalho todo maluco. Pra você cliente ter aquele diferencial do seu trabalho também, não aceite cópias, viu? Porque tem várias aí que estão copiando, afinal ideia boa é isso. Olha o DVD como vai pra você e contrata o meu trabalho. NB a brilhantando seu evento DVD desse jeitinho, com CD personalizado, com as fotos, o vídeo todo editado do seu evento. É isso que você quer? Telegrama animado, um chá de bebê, um chá de cozinha, um chá de lingerie, chá bar. Tudo que você precisa pra fazer aquele diferencial no seu evento, dar aquele glamour e deixar os convidados todos num clima bem diferenciado, num alto astral. NB, www.nb.com.br. Acesse meu site e arrasa, viu? E não pegue cópias, porque eu, NB, sou a verdadeira e a mais louca drag de São Paulo. Brilhos da N, ó! E aí